Olá pessoal, beleza? Neste vídeo vamos baixar, instalar e configurar novos artefatos, ferramentas, plugins e também ajustar o nosso Eclipse para o melhor rendimento, pensando em produtividade, em implementações e mesmo em conexões futuras. O Eclipse instalado é um pré-requisito, então peço a você que não o tenha instalado, acesse a descrição deste vídeo que te leva a instalação rápida e prática deste ambiente de desenvolvimento. E só para avisar que neste mês saiu a nova versão do Eclipse, a 2021-06, que como ponto principal ele já traz o Java mais novo instalado, que é a versão 16, embora não seja a LTS, mas pelo menos tirar a obrigatoriedade de você já ter um Java configurado para a instalação do Eclipse. Ok? Então se você já gostou do assunto, antes de seguir, já deixa teu like, se inscreva no canal se ainda não for, e se puder comentar ou sugerir algo novo, sempre estarei respondendo por aqui ou pelo Instagram, sem problemas. Ah, e claro, ative o sininho, ou melhor dizendo, confirme as notificações para novidades aqui do canal. Agora sim, bora para o vídeo! Então estando aqui com o Eclipse aberto, a primeira ação a ser feita, pessoal, vamos verificar aqui qual Java que está. Como eu disse, ele traz já para a gente o Java 16. Então se você vier aqui em Window, Preference, vamos ver aqui dentro do item relacionado ao Java, são vários itens que compõem o Eclipse. Então no caso aqui do Java, você clica aqui nessa setinha e vai aparecer o nosso compilador. Então veja que o padrão dele é o 16. E agora aparecem outros itens também aqui a mais. E eu vou estar utilizando, pessoal, a versão 11, que é a última LTS, poderia ser também a 1.8, mas vamos colocar aqui a 11. Então embora ele trouxe aqui a 16, ele permitiu a instalação, ele não sabe se eu tenho a 11, se eu tenho a 8 aqui no computador, mas ele já trouxe já um embutido. E é claro, no básico você somente está alterando aqui para a 11. Você vai ter que estar informando aqui o caminho do Java, do JDK 11 para o Eclipse, porque ele trouxe o 16. Então eu estou dizendo, olha, eu quero o 11. Então nessa situação eu vou ter que vir aqui, olha, dentro da máquina virtual, ou seja, JRE instalado. Clica nesse ponto, certo? Veja que ele está aqui, é o 16 que ele já trouxe da instalação do Eclipse. Esse aqui é o caminho da pasta da instalação. Então nesse caso aqui, vamos adicionar o Edge. Eu já baixei a versão 11 aqui do Java, do JDK. Então vamos clicar aqui no Edge, o Standard VM. Vou dar o Next aqui agora. E vamos mostrar agora onde ele está. Vamos no Director. A minha pasta sempre fica em uma raiz de alguma unidade aqui do HD. Nesse caso aqui eu chamei ele de E2. São dentro do Dev, tem aqui o JDK 11, olha. Então clica aqui no JDK e vamos selecionar aqui essa pasta. Já reconheceu aqui o arquivo e vou dar aqui um Finish. Se você não tem o JDK 11, eu deixei também na descrição o link. Você pode estar baixando direto também sem ter que ter a conta na Oracle. Então nesse caso aqui eu baixei, vamos clicar aqui nesse botão para dizer, olha, eu quero o JDK 11, que seja então o nosso Java de instalação e utilização aqui no ambiente de desenvolvimento. Cliquei aqui nele e vamos aplicar aqui, olha, Apply. E claro, como eu alterei agora aqui o nosso Java, eu tenho que fazer um ajuste nas variáveis de ambiente. Então vamos acessar aqui o Windows. Pelo teu teclado seria essa tecla ou mesmo que eu iniciar aqui próprio, tá vendo? Clica aqui sobre ele e somente digite ambiente, já vai aparecer aqui em cima, editar as variáveis de ambiente. Clica aqui nela, no próximo botão, variáveis de ambiente. E perceba que eu não tenho aqui o Java Home instalado aqui, configurado, olha. Eu estava usando apenas o que veio do Eclipse. Então nesse caso aqui, vamos clicar um novo. Vou chamar aqui a variável de Java Home, desse jeito, olha, maiúsculo. O valor da variável, procurar no diretório. E eu vou informar aqui o mesmo caminho que eu informei lá no Eclipse. Então vamos pegar aqui o JDK11, vou dar aqui um OK. Vou até copiar esse endereço aqui, não, vou deixar aqui mesmo, vou colocar na outra. Vamos dar um OK direto aqui e já criar então a outra. Novo, vai ser o virtual, né, a máquina virtual, que é a JRE. Home, também maiúsculo. Procurar no diretório, vai ser o mesmo diretório. Por isso que eu estaria copiando e colando, mas vamos direto aqui dessa forma. Clico aqui nele, novamente vou dar aqui um OK. E uma última variável, que são as três importantes aqui dentro do Java, que é o ClassPath. Vamos ver aqui então, novamente, em novo. O detalhe agora aqui, ela tem que começar com o nome dela, é o ClassPath, olha. ClassPath. O começo dela tem que ser aqui um ponto, ponto e vírgula. Essa codificação, que é o sinal aqui, o percentual. O meu Java Home, veja que eu já tenho que ter configurado anteriormente, né, ó, Java Home. E agora aqui, eu tenho a pasta, que é a barra lib, onde tem as bibliotecas, então, dessas classes que estamos criando. Dessas variáveis, aliás. Clicar aqui no OK, então lembrando, Java Home, JRE Home e o ClassPath. E agora vamos alterar o Path geral aqui do Windows, olha. Editar e atribuir uma nova variável de ambiente. Na verdade, é uma outra pasta que nós estamos referenciando. Então, veja que sempre parte do Java Home. Novamente aqui, maiúsculo, ó, no Java Home. Só que agora aqui vai ser o nosso barra bin, onde tem os executáveis aqui, é, do JDK. Lembrando, minúsculo agora aqui nesse caso, ó, bin. Vou dar aqui um Enter e essa pasta, vou estar colocando lá pra cima, olha. Clica nesse botão aqui, mover pra cima, tá indo, tá vendo, olha. Até sermos as primeiras ali. E como última referência, novo aqui, vamos definir a pasta padrão aqui do nosso JDK. Então, vamos procurar novamente aqui. Procurar dentro da unidade E, Dev, JDK, OK. E essa pasta, vou colocar também lá pra cima. Beleza? Vamos dar aqui um OK. E um OK novamente. Aplicar e fechar. Depois a gente volta aqui. Vamos aplicar aqui e fechar. Vamos só reiniciar aqui a nossa IDEA. File. Restart. Bom, uma vez configurado então o Java, nossas variáveis de ambiente dentro do computador e no próprio Eclipse, vamos partir agora, pessoal, para um servidor de aplicação. O que seria de uma forma bem clara esse servidor de aplicação? É algo que vai estar disponibilizando, né? Ou seja, dentro de um ambiente aqui do Java, é uma forma de você estar publicando ou mesmo executando a aplicação que você fez aqui de forma que vai aparecer então no seu navegador. Então, vamos configurar aqui dois tipos, né? Que é o Wildfly e o Tomcat. Que é importante você estar conhecendo os dois. Eu poderia estar, de repente, defendendo um ou outro, mas vamos colocar os dois que você pode ter dessa forma aqui no Eclipse. E quando você tiver com a sua aplicação, você vai definir qual você vai estar utilizando. Então, você acessando aqui o Window, Preference, vamos verificar aqui o item relacionado aqui ao Server. E dentro dele tem o Runtime Environments. Então, nesse caso, o que vai acontecer, pessoal? Vamos adicionar aqui. Iremos ter alguns passos agora aqui a mais. Perceba o seguinte, dentro desse ambiente aqui para você poder estar definindo então esse servidor de aplicação, perceba que eu tenho aqui o Tomcat, desde a versão 3 até a versão 10. E, de certa forma, eu vou estar utilizando aqui a versão 9, já pensando em algumas aplicações que faremos um pouco mais à frente, e a 10 já não funcionou muito bem. Então, nesse caso aqui da 9, o que vai acontecer? É a mesma coisa do Java. Eu estou definindo que eu vou estar utilizando aqui o Tomcat 9, só que eu tenho que ter na minha máquina também essa pasta correspondente. Depois, a gente vai estar baixando não somente o Tomcat, como o Wildfly também. Então, nesse caso inicial aqui, vamos acertar aqui que é o Apache Tomcat. Vamos dar aqui o Next. Veja que ele está pedindo aqui a nossa pasta, olha. E eu não tendo aqui instalado ele ainda, veja que ele me dá a opção aqui de fazer o download, olha. Download e instala. Só que eu não vou instalar. Eu só vou fazer o download dele. Então, em paralelo a isso, vamos abrir aqui o nosso site. E vou digitar aqui no Google o Tomcat 9. Só para poder estar caindo na página aqui do download corretamente, olha. A página do Tomcat, vamos clicar aqui nesse item. E dentro aqui dessa área download, olha, 9, 10, 8. Vamos clicar aqui no 9. E vamos baixar então aqui, olha. De acordo com o Windows 64 bits, que é esse caso aqui do meu computador. Eu vou clicar nesse, ou seja, o pacote. Vamos clicar aqui nele. A vantagem de ter pacote, como eu já falei anteriormente ou em outros vídeos, é que você pode estar levando essa pasta também para qualquer outro lugar. Não precisa estar instalando no seu computador. Vamos pegar aqui o nosso Tomcat. Lembrando que nessa pasta minha dev é a pasta que eu coloco todos os itens relacionados aqui à programação. Então, neste caso aqui, vamos colocar, criar uma pasta, olha. E vamos colocar aqui server. Porque dentro dele, eu vou estar colocando então aqui o Tomcat. Vamos descompactar aqui esse zíper, botão direito nele, extrair para a pasta de Tomcat. Vou estar apagando aqui esse zipado. Vamos abrir essa pasta. E essa daqui, olha, o que vai acontecer com ela? Vamos arrastar aqui para o server, olha. Para que aqui dentro, essa daqui eu posso estar apagando também, olha. Esse aqui vai ser a minha referência. Então, voltando agora no Eclipse, quando ele pede aqui o caminho da minha pasta, é aquele caminho que eu acabei de estar mostrando. Então, em Browse, dentro aqui de Dev, eu tenho aqui o server e meu Apache. Clica nele, vamos selecionar pasta. Ok. O nosso JRE vai ser então o nosso JDK. E é claro, pessoal, uma vez configurado, você não tem que estar configurando toda vez que você vai estar querendo um projeto. Já está setado, né? Essas configurações. A não ser, claro, que você desinstale e vai instalar de novo o Eclipse. Então, nesse caso aqui, vamos dar um Finish. Ele já aparece para a gente aqui agora, olha. E eu vou dar aqui um Aplicar e Fechar. Apply and Close. Ou seja, estou habilitando o Eclipse para que possa ter aqui um servidor de aplicação. Então, nesse caso agora aqui, se eu vier aqui embaixo em Servers, olha lá, nenhum servidor está disponível. Clique nesse link para criar um novo servidor. Se eu clicar aqui agora, percebe que eu vou selecionar aqui o TomCat 9, olha. Veja que ele já reconheceu para mim aqui aquela pasta que nós colocamos. Vamos dar aqui o Next. Se tivesse algum projeto aqui, já poderia estar linkando um no outro, mas como não tem, vou dar aqui um Finish. Para saber se deu certo, você clica nele aqui e executa nessa setinha verde, iniciar o servidor. Vai aparecer aqui os detalhes relacionados aqui ao TomCat, dentro do console. Você vai ver então que ele está habilitando na porta 8080. É claro que não tem nenhum projeto. Se você acessar aqui o navegador e definir aqui o localhost 8080, vou dar um Enter. Veja que essa página aqui já é a página do Apache. Beleza? Então, é lógico, não tem nenhum exemplo a mais aqui para que a gente possa estar fazendo aqui o teste real do TomCat, que vai ter uma aula específica sobre isso. Para um novo servidor de aplicação, um detalhe pessoal, vamos acessar aqui o Window. Então, você vai ver aqui que dentro do Red Hat JBoss Middleware, ele está aqui dentro, só que não tem a versão que nós estamos querendo criar. Se eu fosse dar a sequência aqui, poderia até dar certo aqui lá na frente, mas eu quero colocar outros detalhes aqui relacionados ao JBoss, que não é apenas o servidor, mas outros recursos também importantes para a sua aplicação. Então, neste caso, vamos cancelar e eu vou estar habilitando de uma outra forma. Vamos entrar aqui em Help, em Eclipse Marketplace. Vamos procurar aqui em cima, olha. o JBoss. Embora o sucessor dele, o Wildfly, no nível de aplicação é ele, mas ele tem outros recursos que é importante você ter também configurado no seu Eclipse. Então, neste caso aqui, vamos colocar aqui o JBoss. Vou dar aqui um Enter. E vamos fazer a instalação, então, deste... É tipo como se fosse um plugin, olha. Ferramentas de JBoss. Vamos clicar aqui em Install. Ou seja, você vai perceber que ele vai habilitar para a gente depois as versões do Wildfly. E vamos ver qual é a última que ele reconhece para que eu possa fazer o download corretamente lá no site do Wildfly. Vamos dar aqui um Confirme. Aceita aqui os termos de licença. Vamos dar aqui um Finish. Perceba que ele está instalando, né? Aqui a aplicação, ele está instalando o software. Vamos aceitar aqui esse comando. Até ele pedir para reiniciar aqui novamente a IDE. Restart Now. E já ao reiniciar, veja que já mudou um pouco aqui da nossa tela, olha. Certo? Vamos colocar aqui um Não, que está pedindo aqui algumas dicas de estatísticas, né? Então, não preciso disso. Vamos colocar aqui um Não. Quando você for agora aqui em Window Preference, dentro lá daquele item relacionado aqui ao Server. Vou clicar aqui em Server. Runtime Environments. Adicionar. Você vai perceber que apareceram outros itens aqui agora relacionados, então, ao JBoss. E entrando agora aqui em JBoss que o Minit, você vai ver que tem aqui o Zoidfly, olha. Não estava aparecendo naquela hora. Então, a última que ele tem configurada aqui é a 23, olha. Embora nós tenhamos a 24. Vamos clicar aqui na 23. E vamos dar o Next. Perceba que ele já está pedindo também aqui a nossa pasta, olha. O arquivo de instalação. Já está sugerindo aqui o download, só que eu vou lá no nosso navegador. E aqui eu vou digitar o Wildfly. Vamos colocar aqui o 23. Ele vai cair direto lá no download, olha. Se não cair, é só você entrar na pasta, wildfly.org. Clica aqui nele. Ele tem a versão 24, que é a última, né. Final aqui. Só que vamos pegar a 23, que é o que ele reconhece lá. Então, subindo um pouco mais aqui a nossa tela. Vamos pegar aqui o item relacionado aqui a downloads. Ele sempre mostra aqui a última, né. Olha. Sempre procura aqui pelo final. Veja que tem aqui o beta. Então, no nosso caso aqui, a última é essa 23 aqui, olha. Vamos pegar aqui, então, o nosso zip dela. Que é sempre esse primeiro aqui, olha. Então, vamos pegar aqui o nosso zip. No caso do Linux, seria o TGZ. Vamos pegar aqui o zip. Ele vai fazer aqui o download. Lembrando que essa pasta, nesse aqui, ele foi lá na sua página de downloads. Então, se eu vier por aqui também, é mais rápido. Eu vou mostrar na pasta. Eu vou recortar ele daqui, olha. Botão direito, recortar. Vou entrar no meu trânsito aqui, dois pontos. Dentro de dev. Dentro aqui de server. Eu vou dar o botão direito, colar. Aqui dentro, vou fazer a mesma coisa que o tocat. Botão direito. Extrair para essa pasta, né, olha. Essa zipada aqui, eu posso até estar apagando ela aqui agora. Após feita aqui a descompactação. Apaguei. Vou entrar nele. E tem o Wildfly. Da mesma forma. Vou pegar, vou arrastar para a pasta principal. Ok. Dentro de server. Esse vai ser o caminho, então, lá do meu eclipse. Vamos voltar para o eclipse. E na indicação aqui da pasta do Wildfly, vamos em Browse. E informar, então, aquela pasta. Server. Wildfly. Selecionar a pasta. Então, veja que vai para lá, volta, vai, volta, vem de novo. Mas essa faz. Lembrando que é apenas uma vez. Esse arquivo aqui, ele tem uma configuração a ser feita, mas não precisa ser feito aqui agora, né. Apenas uma aplicação que nós iremos fazer. Então, nesse momento aqui, eu vou deixar aqui dessa forma mesmo. Quando tiver nessa mudança, a gente faz a alteração. O nosso Java aqui vai ser o JDK11, né. O JDK11. Essa alternativa aqui, eu vou até usar esse... É, vou usar esse daqui, pessoal. Em vez de estar usando daquela forma ali, vamos colocar aqui, ó. Tá selecionado aqui, é aqui que vai ser utilizado. Vamos dar aqui um Finish. Ó, essa já tá ali. Aplicar e fechar. Então, se eu tiver na minha tela aqui de projeto, vamos fechar aqui essa janela inicial. E perceba que eu tenho aqui o Tomcat. Vou dar aqui um OK, que deu um problema ali, mas nada relacionado. Vamos dar aqui um OK. Esse servidor, como eu já tenho aqui o Tomcat, se eu vier novamente aqui com o botão direito nele, olha. Aqui nesse ponto. Eu tenho o New Server. Então, eu já tenho o Tomcat. Então, New Server. E vou pegar aqui o nosso... Cadê o nosso JBoss Community 23? Certo? Vamos dar o Next aqui. Novamente aqui o Next. Veja que as telas são bem parecidas, né, olha. E o Finish. Um ponto importante aqui, veja que eu não informei a pasta inicialmente. Então, se você vier com o botão direito aqui no Wildfly 23, ó. Botão direito, Properties. Aqui, olha, veja só. O seu deve estar mostrando dessa forma, ó. Workspace Metadata. Só que você vem aqui a Suite Location, ou seja, Altere. Ele vai pegar exatamente do Servers Wildfly 23, olha. Que é o que nós configuramos. Ok? Aplica e fecha. Pra saber se deu certo, vem aqui nele. Ou você dá dois cliques. Ou você vem nessa setinha verde, olha. Dentro aqui do console. Ele vai aparecer, né. Os itens relacionados aqui a sua... A sua inicialização. Tá aparecendo aqui embaixo, olha. É lógico que ele é bem mais robusto que o Tomcat. Tudo tem a motivação de estar utilizando, mas é claro que não será neste vídeo, né. O comentário relacionado a isso. Olha só. Tá fazendo aqui a instalação do servidor. O detalhe aqui agora, pessoal. Veja que a porta dele não é 8080, olha. É a 9990. Então, vou copiar aqui esse item, ó. Botão direito. Copiar. Vamos no nosso navegador. E quando você colar aqui na barra de endereço, botão direito ou, né, Ctrl V. Esse 127.0.0.0.1 é o localhost, tá. Localhost. 2.9990. Vou dar um Enter. Essa é a tela aqui do Worldfly. Beleza? A configuração dele, como eu disse, vai ser num outro momento. Vamos voltar aqui para o Eclipse. Fecha aqui a janela. E vamos parar aqui o nosso servidor. Stop. Ok, pessoal. Então, essa é a primeira parte do vídeo. Finalizo aqui. Visto não levarmos tanto tempo, né. A cada ensinamento ministrado. Onde teremos, então, outros detalhes importantes na parte 2 dessa playlist. Se gostou, se foi útil, deixa aquele like. Que é muito motivador para continuar com essas dicas e tutoriais. E isso ajuda a crescer o canal. Já são quase mil views, né. Em poucos vídeos. Isso mostra, então, que estou no caminho certo. Se quiser deixar um comentário, fique à vontade. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ajustar o sininho para notificações. Tá ok? Um forte abraço a todos. E até a nossa próxima em Gotas de Tecnologia.